A paz do Senhor, irmãos. O vídeo de hoje é sobre a seca do rio Efraes. Eu tenho aqui um lindo trabalho para mostrar aos irmãos para a honra e glória do Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, mais um sinal está se completando à frente dos nossos olhos, Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra é pura, que é santa, Senhor, e que não fica nada por se completar, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque cada sinal que nós vemos, Senhor, já se tornou de realidade. Nós sabemos que a Tua vida está próxima, Senhor. Prepara-nos e guarda-nos, Senhor, Pai Santo. Enche-nos com o Teu Santo poder e que a gente possa, Senhor, estar firmes e fiéis, Senhor. Porque estamos quase, Senhor, voltando para a nossa casa, Senhor. Graças a Deus por Ti, Senhor. Em nome de a sua alma seca, eu te agradeço, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Isto que nós estamos vendo aqui, que eu vou tirar a voz, se bem que eu mesmo sou um carro a andar, isto aqui é o rio Ifrates. E nós podemos ver que não é um riozinho qualquer, pode-se ver que ele está bem cheio. Isto foi em 2014. Os irmãos estão vendo aqui. Em 2014. E então pode-se ver que é um grande rio. E assim, nós sabemos que a vinda do Filho de Deus é cheia de sinais e prodígios e acontecimentos previstos em todas as Sagradas Escrituras, mas mais especialmente no livro do Apocalipse. Alguns destes sinais eram quase impossíveis de se tornarem realidade. E este, do rio Ifrates, é um deles. As pessoas diziam que era quase impossível este rio se tornar seco. Deixa-me por aqui uma coisa, irmãos. Eu quero por aqui isso mais baixo. Ok, eu já ensinei aos irmãos. Isto aqui é para que o vídeo váia mais devagar. Então, eu vejo por aqui o vídeo. Diz aqui que o rio Ifrates está secando. E diz Apocalipse 16, 12. Então, como eu já disse aos irmãos, a vinda do Senhor está cheia de sinais que vão acontecer, estão acontecendo, para a honra e glória do Senhor. E então, alguns destes sinais pareciam quase impossíveis. E a seca do rio Ifrates foi uma delas. As pessoas diziam que era impossível num rio tão grande secar. O rio tem um cumprimento de 2.780 quilômetros e é mencionado muitas vezes na Palavra do Senhor. Em Gênesis, relata que corria o Éden, o Jardim do Éden, e também a famosa Babilônia. Era atravessada por ele. Gênesis 15, 18. Diz Deus fez uma premessa a Abraão, dizendo Tua descendência... Eu penso que isso está muito baixo. Deixa-me mais um pouco. O Senhor disse a ele que a sua descendência de Abraão... O Senhor ia dar aquele... Deus fez uma premessa a Abraão, dizendo Tua descendência eu tenho dado nessa terra, desde o rio do Egito até o grande Ifrates. Este mesmo rio é profetizado também em Apocalipse. Apocalipse 16.12. E diz, e o sexto anjo derrameu a sua taça sobre o rio Ifrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ok, irmãos. Eu tenho aqui uma campainha, que é o gosto de tocar a campainha para que os irmãos prestem atenção. Está dizendo aqui assim... O sexto anjo derrameu, ou vai derramar, a sua taça sobre o rio Ifrates e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Se o rio está seco, o que é que os irmãos achem que está acontecendo? Olhem, irmãos. Isso aqui é o rio Ifrates, aqui é assim. Este rio passa pelo Iraque, Iraque, Irã, Síria, Turquia. Isso aqui é assim a Israel. Isso aqui é a Jordânia. Só por aqui, por este versículo, nós podemos ver que o sexto anjo já derrameu a sua taça, visto que o rio está secando. Os irmãos vão ver daqui a pouco imagens aqui. Temos aqui umas imagens de investigação feitas pela NASA, que têm dados escolhidos pelo satélite para medir as reservas da água do mundo. Os irmãos estão vendo como é que está? Deixa-me chegar mais um pouco para aqui assim. Os irmãos estão vendo como é um rio que era assim, como os irmãos viram aqui, um rio, um rio, you know, bastante cheio d'água, e virou, isso foi em 2014, como os irmãos estão vendo, e agora, em 2016, o rio está assim, seco, seco. Portanto, aqui temos imagens de investigações feitas pela NASA, que têm dados escolhidos por satélite. Para medir as reservas das reservas da NASA, o rio Efrates, que passa pelo Irã, que meus irmãos viriam aqui, passa pelo Irã, Irã, Síria, Turquia, e está perdendo muita água, assim como o Mar Murtu. E eles perderam, vocês esqueçam bem, eles perderam 144 mil quilômetros cúbicos de água em sete anos. Eu vou dizer mais uma vez, eles perderam 144 mil quilômetros cúbicos de água em sete anos. Irmãos, o número 144 e o número sete são dois números bastante proféticos. Esta água que eles perderam é como dava para cobrir a necessidade de 10 milhões, vejam só se acerca aqui, 10 a 100 milhões de pessoas em cada ano, disse o principal investigador do estudo. O rio Tigre foi o que perdeu a água subterránea mais rapidamente. Segundo os cientistas, isso, segundo os cientistas, claro, isso não tem nada a ver com anjos, nem taças, mas tem a ver com as mudanças climáticas. Somente em 2007 perderam mais de 40% da água. E 60% da água que ainda restava era derivada de água bombeada do subterrâneo. No Iraque, já se perfuraram mais de mil novos poços. Mais uma profecia que se cumpre aos nossos olhos. Há um estudo científico que verifica as reservas de água no mundo através de dados recolhidos pela satélite GRACE da NASA, que resulta em uma grande perda de água doce no rio Efratis e no rio Tigre. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas estimam que a seca na região se tornará cada vez mais importante e pode chegar a situações extremas para a população. Só, irmãos, podemos ver como os irmãos viram aqui, está secando, terrível, uma terrível seca. No entanto, irmãos, eu queria vos completar este vídeo com uma coisa maravilhosa que eu vi aqui. Isto aqui é uma gravação de uns soldados que fizeram esta gravação no dia 21 de janeiro de 2006. Essa gravação foi feita fora da cidade de Hawa, Ambar, província do Iraque. E eu vou pôr aqui o vídeo. Ok, o vídeo vai dar depressa, porque eu quero que dê a minha depressa para nós. Irmãos, que vejam o vento e o frio que estavam ali. Dizem aqui assim. O rio Efrades é o único rio que é falado no primeiro livro da Bíblia e no último livro da Bíblia. Vocês que reparam no frio e no vento. Isto aqui é o rio Efrades, irmãos. E eu gostava que os irmãos vissem. Dizem aqui. As temperaturas, irmãos, naquele dia, a temperatura era de 46 graus. Ou seja, 7.22 celsius e ventos de 36 quilômetros por hora. Só estava muito frio ali. Diz aqui. Com o vento e a poeira, o vento, como os irmãos estão vendo aqui como uma nuva, por causa, nós sabemos que no Iraque isso acontece. O vento e a poeira criaram uma pobre visibilidade no ambiente que proporcionou para cobrir e proteger este ato. Está aqui um homem que vai ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Este jovem que está aqui, este vai ser batizado para a honra e glória do Senhor. E eles estão prontos para o batismo. E eles estão orando. E depois eles vão se dirigir para o ponto ideal para fazer o batismo. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor abençoe este capitão. Que ele, ó glória ao teu nome, Senhor, e abençoe. E guarda também este homem. Diz aqui assim. Deixa-me pôr um pouco para trás para os irmãos verem. Diz aqui assim. Portanto, o... Ai, como é que se diz? O homem, a missão do Lira, ele está arranjando um ponto ideal para o batismo. E ele vai levar agora para ele ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu pus o vídeo a trabalhar mais depressa. Como os irmãos estão vendo, que é para... Porque eu não quero fazer esse vídeo que eu estou fazendo aqui, muito grande. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Diz assim. Sem armas, ele dirige-se às águas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Diz aqui assim. Um batismo. Um acto de batismo. Numa terra hostil. Que vai totalmente contra os islãos extremistas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pai Santo. Tocca naquele soldado que foi batizado. Donde queira que ele esteja agora. Se não sei com ele. Fortalece-lhe. Abençoa grandemente este capitão. Pai Santo. Senhor. Que o incentivei a batizar. O capitão agora proclama. É batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele vai ser batizado nas águas do rio Efrages. Para morrer. Glória ao Senhor. O rio agora. Está seco. Mas para um reglório do Senhor. Ali foi batizado. E diz que em 2014. Portanto o rapaz foi batizado em 2006. E eles meteram este vídeo em 2014. Como os irmãos podem ver aqui abaixo. Diz. Ah isso aqui é 2015. Mas ele diz que a partir de 2014. Esta área já estava totalmente controlada pelo ISIS. Glória ao nome do Senhor. Irmãos. Nós temos muitos motivos para dar-lhes graças ao Senhor. Mas já disse aos irmãos. É de graças a Deus por este soldado. Que o Senhor o tenha. Que ele seja uma luz. Donde quer que ele seja. Que o Espírito Santo esteja com ele. Que eu o guardo. Que eu o guie. E que o Senhor abençoe grandemente esse. Como é que quer dizer. Capitão. Que fez esse batismo. Para um reglório do Senhor. Irmãos. Mais uma vez. Temos uma grande. Motivo. Para estarmos alegres. Porque realmente. O Rio e Frados. Um acontecimento que parecia. Quase impossível. Mas nós sabemos. Que para Deus. Nada é impossível. E se ele disse que ia acontecer. Vai acontecer. E já está acontecendo. Para que realmente. A volta do Filho de Deus. Se faça. Para a honra e glória do Senhor. Só isso é que os irmãos puderem ver aqui. Vejam como é que é que se rita. Um rio que estava assim. Cheio de água. Cheio. Cheio de água. Portanto é isso irmãos. Eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor.